Pra vencer o inimigo É preciso ter um sol Para ser vitorioso Tem que andar em oração Assim como Samuel No passado um giro da vir Você pode ser ungido Porque tem profeta ali A unção de Deus é pra derrotar Qualquer inimigo que te aprontar Se você é crente cheio de unção O surreão você vai matar Se você cantar a muralha cai Se você mandar o inimigo sai Se prepare agora pra receber Porque aqui tem unção e poder É um som É poder e é glória É um som É virtude e vitória É um som Tem azeite do céu derramando aqui É milagre É Deus operando Ele age Já está salvando É real A presença de Deus Eu já posso sentir A unção de Deus é pra quem quiser Porém só recebe quem usa fé É perseverando na oração É perseverando na oração Ele age Já está salvando na oração É real A presença de Deus Eu já posso sentir É um som É um som É poder e é glória É um som É virtude e vitória É um som Tem azeite do céu derramando É milagre É Deus operando Ele age Já está salvando É real A presença de Deus Eu já posso sentir É um som É um som É um som É um som